Eu queria, a gente vai então, o Leonardo tirou umas estatísticas, números, informações sobre o nosso evento, eu acho que foi um evento muito bom, assim, guardadas as devidas proporções, eu acho que não ficou devendo a DebConf, provavelmente dito. Então, eu queria também pedir uma salva de palmas para o Lenharo, que ficou ali. O Lenharo, ele ficou ali o tempo todo no front desk, não assistiu praticamente nenhuma palestra, então, é um esforço que a gente tem que apreciar, nem tudo é empacotar, traduzir, então, esse tipo de trabalho é super importante. É, então, agora... Não, só passar aqui até, para não estourar tanto tempo, porque o Silvio Santos já vai começar, a gente tem que assistir. É, bicho, domingão, não dá? Então, a gente colheu algumas informações aqui, só a nível de estatística, é interessante a gente observar. Então, esse ano, a gente teve, de público total, aqui, 398 pessoas inscritas. Ao todo, que vieram o evento, foram 135 pessoas. Considerando com a MiniDebConf do ano passado, a gente teve um aumento de 58% no público, que eu achei que é muito bom. A gente teve a ajuda de 21 voluntários presentes, então, agradecer a eles. Tivemos a presença, também, de 7 pessoas desenvolvedoras oficiais e 5 Debian Manteners. Em relação ao público, também, dentro dos 135 pessoas que teve presente, 27 pessoas foram mulheres, então, a gente teve um total de 20%. Dos voluntários, a gente teve 4 mulheres, então, 19% do nosso público. Então, vamos aumentar bastante isso, quem sabe, para o ano que vem. Mas, já foi um percentual muito bom. Tem evento aí, nacional, que não tem metade disso. Todas as atividades que a gente teve foram 16 palestras, 6 oficinas e 6 line talks. Então, teve bastante atividade para todos os gostos. Ah, e teve o Bug's Quest, que eu acho. Conseguiram fechar a Bug? Parabéns para os caras, então. Temos três bugs a menos no DRC. Uma parte da nossa prestação de conto, também, a gente contou com financiamento coletivo. Então, a gente conseguiu R$ 2.800 em doações. E aqui no evento, na caixinha que a gente colocou ali, foram arrecadados R$ 157,30. Obrigado, também, para quem fez esse agradecimento especial a todos os que fizeram as doações. Aos voluntários que ajudaram, porque, sem eles, também, a gente não consegue organizar isso. A quem participou, que é um público. Os palestrantes que vieram ceder o conhecimento. Tenho que agradecer também ao TFPR, que ceder o espaço para a gente. E também aos patrocinadores, a For Linux e a LocalWeb, que ajudaram no evento. Aqui é a foto oficial. Quem quiser, depois, está nas redes sociais do Debian Brasil. Twitter, Facebook, Keter, entre outras. Então, divulguem, para quem perdeu ficar com gostinho de que devia ter vindo. E dei um convite para, se tiver alguma cidade aí, começar a pensar em organizar a MinDevConf do ano que vem. Cidade. Então, o recado aqui era bem rápido mesmo. Então, fica o convite também para quem é de outras cidades e quiser organizar esse evento na cidade. Nós, da Comunidade Curitiba Livre, também, a gente vai ser apoio para quem tiver. De onde foi a maior caravana mesmo? Das caravanas que vieram? Ah, das caravanas. A maior caravana foi a de Francisco Beltrão. Parabéns para o Elton, que organizou a caravana. O líder da caravana abandonou eles. Também fazer um convite. Em agosto, a gente tem a Debian Conf, em Montreal. De 6 a 12 de agosto. Quem tiver condições e puder, vamos fortalecer o time brasileiro lá também. Lembrando que, se você já colabora com o Debian, você tem a possibilidade de pedir patrocínio. Então, você tem as despesas de hospedagem e alimentação pagas para você. E existe a possibilidade também de ter reembolso da passagem de avião. A gente está pensando se vai candidatar a Curitiba para 2019, para a Debian Conf. Vamos ver o que vai acontecer aí. Para quem não sabe, Curitiba concorreu. A gente fez para concorrer a CIDA a Debian Conf 2018. Mas, por questões de decisão, acabou indo para Taiwan. Também vai fazer uma bela Debian Conf lá. Mas, quem sabe, em 2019, a gente faça aqui. Então, o que a gente tinha para falar é isso. Obrigado a todos pela presença. E até o ano que vem. Obrigado.